A condição de trabalho análoga à escravidão ainda é uma realidade em alguns pontos do país. No último episódio da nossa série de reportagens sobre o tráfico de pessoas, a gente mostra que centenas de pessoas são traficadas todos os anos no Brasil para servir como força de trabalho escravo. Eu pensei que não existia essas coisas de trabalho escravo. Todas as cidades, se eu andar aqui no Maranhão, tem gente de trabalho escravo. E conseguir escapar, porque a maioria que não escapa está de baixo. O trabalho escravo não é como a escravidão do passado. Então, a gente está falando de uma violação que submete o trabalhador a condições, limite condições de violação muito séria, não só na relação de trabalho, mas também no seu modo de vida. Falta de qualificação profissional, desemprego, fome, pobreza e miséria. A realidade vivida por milhões de brasileiros faz com que eles sejam presas fáceis da rede de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, no campo e nas cidades de todo o país. Segundo as últimas estimativas globais da OIT, a gente tem uma média de 40 milhões de pessoas no mundo vítimas de trabalho forçado. Desses 40 milhões de pessoas, mais ou menos a metade dessas pessoas foram vítimas de tráfico para fins de trabalho forçado. Quando você tem um trabalho escravo, é quase certo que houve antes um tráfico de pessoas. Quando você tira uma pessoa de um local para outro, você já tira a raiz dela, o vínculo dela, o conhecimento local. Então, uma pessoa que ela é traficada, que ela vai de um local para o outro, ela já é naturalmente vulnerável. Na região sul do Brasil, a gente escutou casos, a gente viu casos de exploração laboral em lavouras de mate e de arroz com a fronteira com a Argentina. Então, são casos diferentes. Existem relatos de exploração laboral e casos de tráfico de pessoas na indústria têxtil, mas na região sudeste. O trabalho escravo está presente em todos os lugares do país, ou melhor, em todos os estados do país, adaptados às atividades econômicas de cada uma delas. Mas, em termos quantitativos, essa área da floresta amazônica é onde concentra o maior número de casos. Então, são situações desumanas que esse trabalhador fica submetido. Então, por exemplo, situações como alojamento precário, falta de saneamento básico, falta de alimentação adequada. Então, situações muito elementares são privadas desse trabalhador. E isso acaba colocando em risco a sua integridade física e psíquica. No tanque, a gente tomava banho, lavava a roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia. Quebrei um dedo. Desse dedo, não fui atendido no hospital. Não me deram medicamento. E retornei ao serviço e o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e saí à noite, no beijo da BR. Tu ir para outra fazenda, pior. Fui obrigado a nós sair fugindo. Além dos brasileiros em situação de miséria, os migrantes, especialmente de países em crises humanitárias, também são alvos fáceis dos grupos que traficam pessoas para o trabalho escravo. Só quando não é nacional, que seja um migrante, que seja um boliviano, um peruano, um paraguaio, um haitiano, um senegalês que chega ao Brasil, a vulnerabilidade é muito maior do que se fosse um brasileiro. A pessoa, existem barreiras linguísticas, existem dificuldade a acessar certos direitos, que sejam a regularização da estadia ou acesso à educação e saúde. Então, essas pessoas estão muito mais vulneráveis a serem vítimas de eventuais redes de tráfico. Recebemos um caso de um grupo de venezuelanos que foi para uma fazenda no interior de Roraima e achando que iam morar, iam ter aquela estância lá, aquela estadia lá, e eles foram forçados a trabalhar na lavoura. Então, trabalhavam mais de 12 horas por dia e não recebiam. Eles só recebiam a alimentação e a moradia. Casos de trabalho escravo podem ser denunciados pelo DISC-100, o canal de direitos humanos do governo federal. Em 2017, o canal recebeu 117 denúncias do tipo. Em 2018, 114. Mas as autoridades afirmam que a realidade é muito pior. Isso porque identificar uma pessoa em situação de trabalho escravo não é uma tarefa fácil. Algumas vezes as pessoas dizem, não, eu quero trabalhar naquela situação. Mas se a situação for completamente contrária ao mínimo do padrão de humanidade e de direitos humanos, ela é considerada uma situação de violação. Antes da pessoa começar a trabalhar, é difícil ela ter a dimensão de que ela vai ser explorada. Ninguém, salvo raríssimas exceções, ninguém escolhe trabalhar no lugar onde ela vai ser explorada. Então, muitas vezes elas são submetidas, enganadas com propostas ludibriosas de trabalho. E aí, já no local, ela descobre que vai ser explorada, que o regime vai ser completamente diferente. O grande problema do tráfico de pessoas é porque o aliciador te oferece tudo o que você sonha. Quando chega lá, ele arranca de você todos os seus sonhos. Se a gente tem uma sociedade onde as pessoas estão mais formadas, onde você tem uma situação mais digna de trabalho, onde é possível ter o trabalho decente, automaticamente os índices de trabalho forçado, de tráfico para fins de trabalho forçado, e até para exploração sexual, tendem a diminuir. Legenda Adriana Zanotto